O pirante? Entrega-me? O que é o exercício número 3 é a história. Eu estava feliz para treinar um jiu-jitsu com Matias, Eirik e Somnat. Jiu-jitsu para o alimento, é meu tipo de alimento. Nós trabalhamos apenas 3 minutos de treinamento, ou apenas 3 minutos de treinamento. Para passar o guarda, e o cara que tem o guarda tenta de subir ou subir. Então, 3 minutos de treinamento, e eu realmente gosto desse tipo de treinamento, porque você tem mais tempo de treinamento em diferentes tipos de guardas, e tentando manter o guarda. Eu amo isso. E então nós terminamos com 3 minutos de treinamento, onde nós começamos com um guarda específico, e depois rolamos como normal. Então, isso foi muito divertido, como sempre. Então, sobre o guarda, meu guarda... Excuse a pun. É... 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 e não jumpa em uma guarda de half-garde muito often. Eu deveria ficar ainda melhor para jogar mais open guard e menos half-garde, mas apenas porque eu estou fazendo uma guarda de half-garde muito, então eu preciso desenvolver outras guardas. Mas é divertido, é tudo um jogo, então é super legal. Então, workout número 3, terminado!